É isso aí galera, o YouTube fez beleza, estamos gravando um pub, eu só não entendi como é que tem 64 jogadores, eu menti assim né, mas vamo lá então. Que estranho Ket, eu pulei e tem 64 jogadores. Ah, mas cara. Tu acha que tava tão atrasado que o resto morreu? É, dependendo do que parte do mapa do caminho, é uma discussão que estão indo amarelo antes de tu cair, ou se tu entrar na partida, sabe que a internet não é das melhores? É, isso é verdade, o ping tá bom, boa, ninguém tá. Não é das melhores, mas dá pro gasto. Dá pro gasto, ó, o ping tá correndo aí. E se a internet de graça, é assim mesmo. Tô gravando, Ket. É, não dá pra reclar, a cor é de graça. Ai, bugado que isso aqui é impossível. Cordeu na cabeça, tô andando dentro do chão. Isso é uma pessoa que já tá fechando o bagulho. Eita, porra. Tá batendo a cor de rato aqui. Que que é que faz essas... Olha lá o carro jogando. É uma pessoa ou um rato jogando essa porra aqui? O que? Olha aqui. Pera, tu não tá baixado? Bota em terceira pessoa. Não tem como, tá aparecendo? Eu achei um racinho rato. Eu sou o meu. Bugou? É. Quasei quatro jogador. Eu não consigo pegar a série. Eu devo tá voando a... Ah, também. Eu devia ter... Não devia ter pulado assim. Eu quero ver se... Eu vou pegar a arma. Eu tô andando deitado essa merda aqui. Olha a bugadeira disso aqui, galera. Eu acho que eu vou matar. Isso é animal do cachorro? Que diabo é isso aqui? Eu sou um ursinho. Não sei que porra é isso aqui. Eu tô muito baixando. Não achar que eu sou hack. Hack nada. O que eu vou achar alguém? Não consigo nem enxergar a chanela pra fora. Que loucura. Eu sou um ursinho. Olha o bug. Que bagulho. Eu sou um ursinho. Os caras vão me matar, vou tá deitado? Deitado, tu não. Olha, eu tô na blusa. Tá mais bugado? Não sei o que, cara. Que loucura essa. Mas eu consegui matar alguém nesse jogo. Que assim... O maluco parece que tá deitado. Tá bem fora. Eu sei fechando. Eu vi uma louca minha andando. Se eu vou tentar pegar ele. Cara, que loucura isso. Meu Deus. Eu não sei o que aconteceu nesse negócio aqui. Eu acho que eu tenho que sair e entrar de novo. Mas dentro vai chegar ali assim ou... Vai entrar logo? Até que logo de novo? Não, não é logar. Eu não sei o que diabo aconteceu nesse bagulho aqui. Eu não sei o que aconteceu nesse bagulho aqui. O que vai acontecer? Tá escrito fora da área de jogo. Mas eu não tô morrendo. Eu não sei o que eu sou nesse momento. Tá. E aí, bagulho louco. Meia ralei. O piguio tá em 100, tá lavado. 120. Eu tô entrando dentro da... Eu tô quase entrando dentro da safe. O bagulho tá fechando. Tá jogando como o rato? Sim, é modo... Sei lá que modo, porra. É isso que... Eu não consigo ver ninguém. Se alguém vai conseguir me ver. É que o jogo bugou pra ele. Acho que já dá pra ele ligar esse ventilador. Opa. Galera, eu não tô de hack. Bugou o jogo. Que loucura. Eu quero só achar alguém pra matar. Eu acho que eu sou um ursinho. Um cachorro. Sei lá que porra. Vai saber. O que eu vou fazer? Oxê. Ó, 32 ping. Não parece nem arma. Ó. Isso aqui tá na casa na frente. Aqui eu vou morrer. 24 jogador. Vou ganhar pontuação nessa loucura aqui. Falta ganhar um jogo assim. Calma, eu tô de hack. Limite do jogo. Não sei o que. Eu já tô entendendo a safe de novo. Tem uns bagulho louco aqui. Tem umas marcas de umas casinhas. Fortaleza, loja. Não sei o que que tá acontecendo com essa porra aqui. A gravação tá seis minutos e a safe já tá com 18, jogador. Eu sou o melhor. Aqui eu achar alguém eu vou morder os pés. Só pode. Porque... Olha aqui. Tô no chão. Tá jogando como um rato. Ah, Deus do céu. Eu tenho que ficar no lugar alto porque não enxerga mais nada. Que bosta. Eu não consigo pegar um carro. Eu vou subir aqui e ver o que vai acontecer. Olha lá, maluco. Olha lá. Eu ainda matei uma pessoa. Ah, eu não acredito. Você ficou top 10, sei o que. Por enquanto. Mirra 2x. É, ainda tem mirra 2x. Não acredito ali uma vez. Ah, mas longe. Eu ia subir aqui, eu vi o maluco caminhando. Você não acha que ela é hack? Como é que a câmera tá nos pés dessa bosta? Eu vou pegar essa arma. Aí, mano, não funciona a minha Rx. Tu não tá, então, conectando na arma? Não. Tô, tô na arma. Ela tá tendo pra botar a arma. Agora eu tô sem a bala, lá. Deixou uma rajada. Tem alguém atirando em mim. Ah, é. Tô sem munição de novo. Tá, mas o bagulho tá bem louco. Tá grave, como é que ele fica contigo, então. O maluco tá atrás da arma. Não sei como é que ele morreu. Claro. Tá te deixando em mim. Matei ele ainda. Não sei como. O bicho é bom. Faz vida, né? Não tem como fazer vida? Não, não. Morre também? Morre? Sete jogador vivo. Toma energia de cozinha pra cá. Eu vou ter que me mandar, porque... Aqui, recarregar. Cara, que bagulho louco isso aí, cara. Você não usa em uma cá? Joguinho louco. Eu tô jogando assim. Ele tá andando, tipo, deitado no chão, sabia? Mas assim, rápido. Ele anda devagarinho, deitado, você ama. Não, eu não botei nada no jogo. Tá bugado? Isso deve ser um rato. Ou ursinho. Será que eu tô jogando com ursinho? Mas eu não botei, meu, ursinho, esses porgulhos. Mas também é um ursinho. Tem uma paraquedas, Karen. Se fosse uma pessoa, você ia ser bom. Eu ia matar. Olha, a velocidade que ele tá andando. Pior que a velocidade. Olha aqui, tá no chão. Parece rápido. Olha, eu tô andando na safe de novo. Eu sou o sétimo vivo. Eu vou ter que me esconder acima do morro. Eu vou pegar o meu trilhador. É automático. É vergonha ainda. 30 tir. 30? Só 30? Ah! Tu aú já acabou a bala? 20 tiros. Cinco jogadores. Cinco jogadores. Olha lá com ele que eu vou ganhar. Não sei o que ainda. Eu matei três. Não. Ninguém vai me chegar deitado assim. Que que deu nessa merda, cara? Eu não consigo ativar o bonequinho. Não tem nada pra ativar ninguém. Ó, eu... Então, se eu já tô assim, se eu fizer assim, eu fico mais deitado ainda. Mas eu tô deitado. Ih, tô bem foda. Eu vou esperar lá no meio. O cara nem vai me achar. Eu vou comer. Eu vou tomar o líquido que ele falou. É energia de cozinha? É energia de cozinha. Oxi. Eu até pegar num lugar limpo que eu consigo enxergar. Tipo, morro que eu enxergo pra frente. Tipo... Deixa eu ver achar. Aqui. Ó, tipo aqui. Entendeu? Pelo alto quanto tá vascado. Puxando zoom. Aqui, assim. Tinha que ser o meio pra mim. Então, eu poderia ir num lugar que eu enxergo de longe. É, o melhor lugar que tem é um morro. Ô, a safe diz que tá fechando, mas pra que lá não tá. Eita. Ah, já me tanquei. Não pode ver o mato. Vai estar na rua daqui a pouco. Subiu o morro aqui. Ó. Assim dá pra enxergar? Cinco vidros. É, tá enxergo em mim. Ali ele, ali, ali. Ali ele. Matei. Ah, que porra é essa, mano? Quatro jogador. Que loucura é essa? Cara, eu julgo que eu não sei o que tem nessa merda, cara. Ele já entrou com 60 e poucos jogador. E agora tu parece que tá bugado no chão. Eu acho que ele caiu dentro da terra. Cara, ele me achou. Ele tem que ir mais pra lá. Eu não fiz esse teste. Ele não caiu dentro da terra. Então, olha que ele tá. É um ramos ter um rato armado. Tá com a câmera no pé? É. Meu Deus, não enxergo nada. Não sei como é que... As pessoas tem que ser muito ruim pra me matar. Olha, eu não vou enxergar a pessoa que vai tirar em mim. Deixa eu ver se eu acho o morro. Ih, eu tô só com... Vamos recarregar. Essa pessoa atirou em mim porque ela tá enxergando. Não sei como. Eu vou achar um morro. Olha lá. Ali eu achei um morro. Ah, tem o túnel que dá pra descer pra baixo. O túnel. Aqui é assim que tem o túnel, quer ver? Ih, nem eu tô enxergando o túnel. Ali. Ali, eu vou subir em cima da pedra. Meu Deus. Aqui, a gente parece a pedra aqui. Olha que susto. Eu achei que tinha um jogador aqui. Cara, quatro jogadores. O que falta eu ganhar ainda? Com esse... Ó, agora parece que eu sou uma pessoa normal. Eu vou ter que ficar aqui porque não tem outro jeito. Ah, nunca mais. Olha aqui. Lá embaixo tem um jogador pra resser. Ah, não. É a folha. Aqui, ó. Cara, é o único lugar que eu posso ficar no jogo e... E não é o... Não fecha mais? Oxe, não tá mais fechando não, Luciano. Vai fechar assim. Tá fechando? Tá vindo tiro. Lá embaixo, ó. E ele dá? Ó, atrás. Tem dois, um dentro da casinha. Não dá pra atirar nele. Ele tá caminhando. Então as telhas estão exportando. Atrás de mim... Então não tinha... Deixa eu me esconder porque eu não enxergo. Ele tem dois. Deixa eu se roxar uns burros. Lá tem só um. Eu e mais um. Ó lá, ó lá. Olha lá ele. Vem. Opa, deu um tiro nele. Dois. Vai pegar a casinha. Vai pegar a casinha. Ele vai entrar lá dentro. Ih. Tu vai ter que ir pra lá? Ó, ó. Pra trás. Ele vai ter que vir pra cá. Tu tá fora da safe também. Ah, eu vou ter que ir agora. Vai na redropa. Pois é, mas eu tô caminhando. Olha aqui. Aqui eu consegui enxergar ele. Aqui eu consegui enxergar ele. Meu Deus do céu. Ele vai me matar. Não, ele tá dentro da safe. Ih, beleza. O problema é que ele pode estar me enxergando e eu não tô enxergando ele. Opa. Aqui ele é pra enxergar. Ó lá ele, ó lá ele. Ele não me viu ainda. Eu vou pegar ele e pôr aqui. Ele tá indo... Ó lá, ó lá. Matei. Ah! O modo rato. Só pode porque eu não entendi esse bagulho aqui, cara. Olha aí. Olha isso. Cara, alguém que estiver olhando esse... Me explica. Que porra é essa aqui? Filme. O modo rato é os outros. Não, a câmera dessa porra tá bugada dentro da canela? 15 minutos. O jogo normalmente é 20 e poucos minutos. Oxi. O que é isso? Não, Samuel. Ó. Celebrar. Caraca, entendi. Oxe. Eu preciso de munição. Tá. Se alguém souber o que aconteceu, me fala aí, irmão. Acho que bugou. Cara. Fiz boi assim. Vamos deixar assim pra vocês verem que eu não fiz nada. Que eu não tô usando hack e nada. Mas que porra é essa, mano? Volta. Bota a probe. Já vai voltar. Daqui 3, 2, 1. Oxi. Tá fácil. Tá aqui, porra. Quem vencer no final organiza o funeral. Modo clássico, ranqueado, primeiro passo, solo e região. A proteção deve ser ativada após 13 partidas. Ponto desafio. 25. Carro. Não, entendi o que aconteceu nessa merda. Como se ele fosse estar andando deitado. Eu só me acho. Se alguém souber aí que olhou o vídeo, me fala aí. Ih, só tinha 64. Pois é, tinha 64 jogadores, não é normal, não. Você matou 5. Só 5 e ganhei ainda. Oxê. Não entendi o jogo ali. Pra vocês verem, eu entendi, tinha menos gente e eu tava, parecia ir dentro do chão. Vou deitar, sei lá. E não consegui botar a trance da pessoa. Não sei se alguém saber o que aconteceu, me dizer, deve ter bugado o jogo. É só eu que ganhei as coisas também. Rank do Royale, tá, quem manda? É, em cima da chapa do fogão, a chapa do fogão também. Do que a cor. É, em cima da chapa do fogão, a chapa do fogão, a chapa do fogão, a chapa do fogão. E eu não entendi o que aconteceu. Oxê. É isso aí, galera. Fica aí, que o meu filho do churlago falou foda. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.